Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai fazer o último evento sazonal do Forza Horizon 4. Vamos pegar o Porsche 928 GTS e o Toyota GR86, carrapelão. Desafio de foto, tira uma foto do seu carro com dois outros jogadores ou Drivatars lá no palco do festival. O palco, mano, fica pertinho do backstage, tá? Nessa localização. Se você entrar no modo solo da vida do Horizon, vai aparecer mais Drivatars, aí fica mais fácil. Temos o último evento de exibição, vamos lá fazer isso aqui. Esses eventos de exibição vão continuar, mano. Só que, tipo assim, eu acredito que vão ser desafios para você ganhar pontos para resgatar carros no backstage, tá? Então pode ser que apareça algum tipo de desafio como esse aqui. É porque a gente está fazendo aqui o último evento sazonal, né? Não vai ter mais depois desse, não. Nossa, esse carrinho aqui está rápido, viu, velho? Ele está com... dá para escutar o som do V12. E ele tem aderência, tá? Tem aderência. Depois nós vamos testar... Nossa! Maluco, o que é isso, cara? Depois a gente vai testar o... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Ixi, mas não vai dar tempo, não. Vai dar tempo, não. Vai, vai. Foi. A gente vai testar o carrinho lá do Horizon que a gente pegou hoje. Só um minutinho, estou. E a gente vai também fazer o modo campanha lá do motor esporte para pegar o novo carro, viu? O Aston Martin lá. Ih, vai começar a chover mesmo? Aí tu me quebra, pô. Segura, segura. Hoje, com certeza, a gente vai achar pessoas online para fazer a prova, né? Não é possível. Agora é oito horas? Não é possível. Mano, mas que jogo lindo, né? Boa noite. Letras em japonês. Chupim, fala aí, Chupim. Oi, Robert. Estamos aqui fazendo o último evento sazonal do Horizon, cara. Massa, tá? Eita. Cadê? Vai bater, oi. Tá maluco? Hoje, hoje, outro avião, né, gente? Vocês ficaram sabendo aí que outro avião aí deu ruim? Cinco pessoas. F. Aviãozinho de pequeno porte. Oh! Eu vi esse... Parece um Concorde. É Concorde o nome desse bicho aí? Parece, né? Mas esse aí tá com cara de avião militar. Só um minutinho, Geraldão. Tá com cara de avião militar esse aí, ó. Nossa, é lindo, tá? É Concorde o nome que fala? F-22. Ah! Galera sabe, filho. Nossa, é lindo, tá? É lindo, lindo, lindo. É lindo, lindo, lindo. O bichão é grande, né? Lá é ele. Muito bonito. Muito bonito. O Horizon 5 não tem esses desafios, né? Não tem esses desafios aqui que são da hora no sazonal. Placa de perigo. Temos que pular aqui 244 metros. Mano, eu vou... Vamos aqui, ó. Tem que marcar, velho. Eu marquei 800 metros de distância. Marca lá e toma cuidado pra não bater numa árvore aqui, ó. Marca o ponto e vai direto, ó. Sem medo. Esse aqui é o Toyota Barra. A turnagem tá compartilhada. Tá aparecendo meu nome aí, tá? Vai sem medo, velho. Toro mato nos peitos. Radar de velocidade. Tem que passar 321. Vamos lá, mano. Nem tô vendo ali, ó. 800 metros de distância. Não é possível. Ferrari. Essa aqui é a F12? Berlinetta, né? Eu vou olhar o nome dela aqui, ó. 300 e... 330. Esse carro aqui custa 300 mil no jogo, tá? Se você tiver um Rimac aí com o Sept, que tá no backstage, melhor ainda. Mas tá compartilhada a turnagem. Eu vou ser em top de peça em algum carro. Ferrari F12 Berlinetta, tá? O que a gente fez a placa de perigo foi o Toyota Barra. Área de velocidade. Temos que passar aqui com a média de 170. Bora aqui, ó. Esse aqui é o último evento sazonal do Horizon 4, cara. Olha a responsabilidade. Jeep. Traiu o Cat. Esse aqui é o brabo, tá? Tem que ser S1, velho. Vai bater, vai bater. Tem que ser S1, Fizz. S4... Morreu. É, tem que ser S1 mesmo. E olha que eu andei mal pra caramba. O Jeep tá compartilhado, meu querido. Jeep. Eu não sei o que é um Jeep, então você não sabe de nada. Corrida de Rally. Classe B. São três corridas com essa imagem aí, meu trutra. Tá compartilhado o 205 e o Renault Clio RS. Vamos lá. Primeira corrida e última, né? Do sazonal do Horizon. Quatro. Essa pista aqui, ó. Ó, esse jogo aqui pra... Só faltou ter o... Traçado de raio, né? Não é, Lucas? Pô, meio que esse Lucas é prego. Rapaz, tu tá... Tu tem que gostar do Rorais. Tu tem que... Tem uns caras que não curtem o Rorais. O Rorais é maravilhoso. O Rorais é lido. Freia, freia. Isso aqui, né? Isso aqui é cross, não é possível? Isso aqui é cross. Country. Que rali é esse? Mano, que jogo lindo. Não. E aí? O Test Drive vai lançar. Tá chegando o Test Drive aí. Esse jogo aqui, ó. Desculpa a minha sinceridade, mas esse jogo aqui... Né? Precisa nem falar, né? Fala aí, Lucas. Fala aí, Cafunga. Você não disse uns tempos atrás... Ih, rapaz. Lá vem. Refutado. Que esse Rorais não tinha... Tinha que ser... Tinha... Não, eu não falei isso. Não, eu... Tinha que descansar? Como assim? Eu não me lembro de ter falado isso. Um jogo... Um jogo com esse nível gráfico? Pois é. Você lembra de quê, Guinho? Tu não sabe nem o que você almoçou, Guinho? Quieta, moço. Quieta, moço. Bora aqui, ó. Olha que vista maravilhosa. Deslumbrante. Rapaz. Eu comi um sanduíche agora, hein, velho? Mas é bom, né? Aí, aí... Aí... Aí sabe jogar, viu, fi? Aí sabe. Aí sabe jogar, viu? Hã? Comi um sanduíche, eu, Lucas, é caro. Top. Top. E aí, gente, pra todo mundo tá chegando. Estamos aqui na despedida, não é mesmo? É... Desse jogo aqui maravilhoso. Ei, peraí. Que sombra é essa aqui que eu tô vendo? Não. Não. Pegamos um Peugeotzinho aí, 205. Ó, já foi 50%. Ó, esse Porsche é bonitinho, velho. Esse Porsche é bonito. Corrida de cross? Classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tonagem do Fusca barra Bug 69. Boa noite, Volt. Ó, essa pista aqui é massa. Essa pista aqui é da hora, viu? Ela tem uns túneis ali na frente, quer ver? Peraí que você vai ver agora. Nossa, a... A paleta de cores desse jogo aqui dá aula pro test drive, tá? Me desculpe, mas dá aula. Dá aula pro test drive. Na moral, velho, é muito bonito. E o test drive é novo, né? Vamos pular aqui? Vamos pular? Aqui é doido, velho, ó. Viagem, isso aqui. Corrida de cross. Classe baixa é massa, tá? Ó. Ih. Aí não. Meu monitor é Full HD, cara. Mas eu coloco na resolução Quad HD. O jogo fica lindo, velho. E tá no Ultra. Quad HD, mano. Só faltou os Ray Tracing aqui, ó. Aquele traçado de raio. Esse fusquinho aqui é massa, né? Divertido demais. Eu separei uns id aí pra nós fazer react qualquer dia aí, viu? Domingo. Vamos ver, viu? Vamos lá. Ixi, já vem outro aqui? Ah, não é não. Aquilo ali é brabo também. Ó, eu também não sou fã de cross, não, velho. Mas quando é assim, pé no chão, que nem aqui, ó. Classe baixa é legal. Agora, quando é aquelas classes que... S2 e tal, aí complica, né, velho? Ainda mais aqui no Horizon 4 aqui. Os carros não têm estabilidade, não, velho. Nossa, olha isso aqui. É doido. Adrenalina. Adrenalina. Tem um atalho ali também, né? Não vou lá, não. Olha, os caras passam por lá. Os caras estão vindo é por lá. Olha o reflexo no chão. Que bonito. Mas não tem reflexo do carro. Tem uma sombra. É, meu filho. Aí, ah. Não, 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 não. Aí, cê. E aí? Vai roubar mesmo na cara? Vai na cara mesmo, que nem o... Não vou nem comentar aqui no Brasil. Ganhamos um Alumicraft. Concluímos 80%. Ganhamos um Fiat. Corrida de estrada. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada a turnagem do Sul pra 98. Fala aí, Jorge. Não, eu tô fazendo o evento sazonal do Horizon 4. Olha a capota luxo aqui, velho. Olha ela aí, olha ela aí. Olha ela ali, ó. Esse jogo aqui vai envelhecer bem demais em termos de modo campanha, né? Porque... Que joguinho bonito, cara. Bonito, tá? Só faltou aquela... Será que no futuro terá como colocar a tecnologia de traçado de raio? Porque a diferença desse jogo aqui pro Horizon 5... Acho que em termos de gráfico é um traçado de raio, né? Horizon 5 tem muitas partículas também. Aqui tem um RS, tá? Aqui tem um Fox RS. Agora, o... 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 O 2022 não é o RS, tá? O que chegou no Horizon 5 é o Ford Fox 2022 normal. O RS que é o brabo. O RS... Eu... Eu acho que o ST é o Fiesta, tá? O Fiesta lá é o ST. Muka, quando o jogo sai da loja, os eventos sazonais vão acabar. Não vai ter evento sazonal mais. Só que você vai ter alguns desafios do Forza Tom pra você completar e ganhar pontos do backstage pra você resgatar carros no backstage, tá? Só não vai ter os eventos semanais. Vai encerrar. Mas, assim, modo online funciona. Eu até conversei com alguns jogadores e eles disseram que até o modo online do Horizon 1 funciona. O problema é que não dá crédito nenhum. Mas se você quiser montar um combo aí com a galera e dar um rolê no mapa do Horizon 1, você pode. Legal, né? O traçado de raio é... HG... É o Ray Tracing, né? É o Ray Tracing, né? Sabe? Porque... A gente tem um reflexo legal aqui no carro, mas... Mesmo com esse clima que tá aqui, no Horizon 5, você tem aquele brilho que passa em volta da lataria do carro e isso dá um tchan. Não é, não? Pra mim, o traçado de raio é retracing, né? Não, aí é ver os técnicos me corrigir. Me corrige? Não é traçado de raio? Ah, tá. Mas o que é, gente? Traçado de raio? Então, não. Beleza. É o Ray Tracing. Faltou o Ray Tracing. Faltou o Ray Tracing aqui, meu parceiro. Desculpa aí, irmão. Ganhamos um capacete. Corrido online. Tá compartilhado o Porsche 911 RS e o Holden Torana. Vamos lá. Vamos ver se o Holden Torana consegue. Eita. Arrancada tem, viu? Pera aí, HG. Tu tá com ciúme. É cachorro. Eita. O que foi isso? Uh, uh, uh. Ó, o Breno. Tá na sala. Pera aí, moça. É da minha equipe? Equipe cão? Bora, Breno. Me ajuda aí, meu parceiro. Vamos lá. Ixi. A gente tá perdendo feio, cara. Ô, mas o Holden Torana tem uma aderência boa, viu? Pô, ele vira bem, só que eu acho que não é o suficiente. Não, bora, Mago. Mago tá aqui, ó. Ele vira até bem. Vamos, vamos. Olha aquele carro ali da Hot Wheels, irmão. O motorzão. Ah, essa aí. Essa DLC eu não peguei. Essa aí é a DLC. É, como é que é o nome? É... Legends, né? Obrigadão que tá seguindo. Hot Wheels Legends. Eu não peguei, não. Eu não gostei, cara. Eu acho... Ah, eu acho que eu peguei essa DLC. E devolvi ela. É ruim esses carros. Achei tudo ruim. É ruim. É horrível. É horrível. Parece que ele sabe... Tava prestes a lançar o Horizon 5. E eles trouxeram essa DLC aí. Esses carros. Aí eu não sei o que foi, cara. Porque os carros do Horizon 4, eles são bons, sabe? Eles são bons. Aí essa DLC que chegou aí foi uma piada. Fala aí, Jocular, cachorro doido. É, a gente tá aqui fazendo evento sazonal. Desativei a mensagem de áudio. Mas se você quiser mandar um live pix pra ajudar a gente na vaquinha ou beats, pode ficar à vontade, cachorro. A gente tá com... Oh, o Rodentorana é o melhor, viu? Tem my opinion. My opinion. Rodentorana. Braber. Mas achei que não ia andar, não. Achei... Ixi, morreu, morreu. Nossa, mano. E essa pista aqui fica forrada de neve, velho. Não dá pra acreditar. Ganhamos a ferra. Bora fazer o Forza Tom. Adquire pilote qualquer bug. Mano, esse aqui é um bug, tá? Esse carrinho aqui é da categoria bug. Tá compartilhada a tunagem dele. É um Ariel Nômade, tá? 2016. Agora a gente tem que ganhar 10 habilidades aéreas. A gente pode fazer nesse local aqui, meu parceiro. Cara, é só você ficar pulando aqui, ó. E sem capotar. E vai vir um monte de habilidades aéreas, meu parceiro. Agora a gente tem que vencer um evento da série de cross country. No circuito de cross country do castelo. Mano, a corrida é essa aqui, ó. Circuito do castelo, beleza? Bora aqui, ó. Bora aqui, ó. Ih, eu tenho que ativar o som do Live Pix aí. Peraí. Ah, tá ativado. Obrigado. Segura, segura. Segura, segura. Ai, ai. Rapaz, eu posso mexer na dificuldade desse evento aqui, hein? Tá no máximo aqui, véi. Mas eu acho que uma volta dá. Pior que dá pra ganhar com uma volta. E sem excessamente simulação, né? Pra você deixar ativado, Deus me livre. Olha isso. Tá maluco, cara. Que isso. Olha isso. Dá licença, meu brother. Bora, bora, bora. Tá maluco. Agora a gente tem que pilotar o carro por 16 quilômetros. Mano, é só você ficar roletando no mapa aí até completar o objetivo, meu parceiro. Só ficar andando no mapa aí por 16 quilômetros. Até aparecer a mensagenzinha dizendo que foi concluído. 80% concluído. Ganhamos o Toyota. Terminamos o evento sazonal do Horizon 4. Agora não tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.